Guarda chuva na mão, fumando do verde Guarda chuva na mão, fumando do verde Onde o sete derro toca, o fire vira rap Onde o nega tron toca, o fire vira rap Onde o sete derro toca, o fire vira rap Onde o nega tron toca, o fire vira rap O DJ Banzinho vai te dar o papo reto Vai te, vai te, vai te, vai te dar o papo reto Quem tá no top da putainha é o DJ Banzinho Moleque é o treino, essa é a tribo Guarda chuva na mão, fumando do verde Guarda chuva na mão, fumando do verde Onde o sete ferro toca, o fire vira rap O DJ Banzinho vai te dar um papo reto Vai te dar um papo reto Quem tá no top da putaria é o DJ Banzinho, moleque é o trio, é o trio E aí DJ Banzinho é o brabo da putaria